É o Rogerinho e o Safadão Safadão e o Rogerinho Ah, bebê já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas As bebis já tá fazendo Com a empinada a louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É o Rogerinho e o Safadão Amém Amém